Fala galera, tudo bom? Tudo beleza com vocês? Então, tá começando mais um Perguntas e Respostas de número 4 Se você tiver alguma pergunta ou dúvida pra tá fazendo pra mim Vai lá nos comentários aqui mesmo no YouTube Lá nos comentários, lá embaixo lá Comenta aí, tira a sua dúvida que eu vou tá fazendo o vídeo Respondendo você, beleza? Então vamos pra primeira pergunta então Deixa eu pegar o meu celular aqui e vamos pra primeira pergunta Primeira pergunta aqui galera é do Gabriel Ele faz a seguinte pergunta Faz um promo de um shape de madeira feito por você Então Gabriel, boa ideia cara Posso tá fazendo assim uma promo Mais pra frente, em breve Posso tá bolando alguma promoção aí pra vocês aí De um shape, de um deck que eu fiz, beleza? Vamos pra próxima pergunta então Próximo aqui galera é o Edu Souza Ele colocou o hashtag Vamos fazer 2K Depois colocou salve mano Porque você não posta tutoriais de manobra no seu canal Então eu não posto mais porque assim O foco principal mesmo é criações caseiras né Não é ensinar a fazer manobra Porque eu não sou nenhum profissional né E ainda eu tô começando ainda Eu sei fazer algumas manobras Não sou um pro né Eu sou um cara profissional Sou um cara médio né Também não sou iniciante Não sou iniciante Mas também não sou profissional Acho que médio seria a minha categoria Mais pra frente quem sabe Eu posso tá fazendo algum tutorial aí De manobra pra vocês, beleza? Vamos pra fazer uma pergunta então Então galera Eu vou tá respondendo um pouco rápido aí Pra não ficar muito grande o vídeo E eu separei bastante perguntas dessa vez Beleza? Eu separei acho que umas 10, 11 Nem vou falar a verdade Mas eu separei bastante perguntas dessa vez A galera caprichou nas perguntas Então eu vou tentar responder o máximo possível aí De perguntas, beleza? Vamos pra próxima pergunta então Próxima pergunta galera É a do vídeo engraçado Ele faz a seguinte pergunta Manda um salve pra mim Salve E o que é mais que ele falou aqui E se você só anda de fingerboard Ou anda de skate também Então no momento eu só ando de fingerboard É de skate mesmo Não ando Já tem mais de 10 anos Já andei já um pouco Mas também não era nada profissional Eu era iniciante Fiz um pouco de skate e tudo assim Mas não era profissional sabe Mas eu tô pensando até em comprar um Fala verdade Tô pensando em comprar um skate Ou montar um pra mim Pra fazer um rolê aí De vez em quando Aí na alguma pista aqui perto Beleza? Vamos pra nossa pergunta aí então Nossa pergunta aqui galera É da Bárbara Fernandes Ela faz a seguinte pergunta Você já foi em algum campeonato? Então já foi em vários campeonatos Aqui na cidade de skate normal Agora de finger mesmo Nunca fui Eu pretendo ir Ok? E o que é mais que ela colocou aqui Ela colocou Divulga meu canal por favor Meu nome é fingerboard of street Então galera Vai lá no canal dela Da Bárbara E se inscreve lá Vou deixar na descrição aí O link aí do canal dela Pra você estar se inscrevendo Beleza? Vamos pra próxima pergunta aí então galera Passa pergunta aqui galera É do Vinicius Game Ele faz a seguinte pergunta Manda um vídeo Você indo pra algum campeonato De fingerboard Então Pretendo sim fazer isso Nunca fui também Num campeonato de fingerboard E pretendo fazer vídeo Pra vocês né Mas no momento Agora não tô podendo né Não tenho condições financeiras Pra estar indo Num campeonato Agora que eu tiver Algum campeonato aqui em São Paulo Ano que vem Eu posso estar indo Filmando pra vocês E é um sonho meu também Ir num campeonato E estar filmando pra vocês Não só aqui no Brasil Mas sei lá Nos Estados Unidos Na Europa Eu tenho o maior sonho De estar fazendo isso pra vocês né Fazendo vídeo Mostrando pra vocês Seja aqui no Brasil Qualquer lugar do mundo aí Pra vocês Mas não agora né Quem sabe daqui uns 5 anos 3 anos né Mais pra frente né A gente tem que colocar o pé no chão aqui Dar um passo de cada vez O canal tá crescendo ainda Quando o canal estiver grande Quem sabe Quando tá fazendo Esse tipo de vídeo pra vocês Beleza? Vamos pra próxima pergunta então Nossa pergunta aqui galera É da Yasmin43 Ela faz o seguinte pergunta Manda um salve pra mim Salve Yasmin E o que mais que ela colocou aqui E da onde você tirou Essa ideia de fazer Skating de dedo Pista E me divulga Então eu era Vou deixar o link do canal dela Lá na descrição Você escreve lá Dá uma força pra ela Dá uma força pra Yasmin aí Beleza? E vamos responder Pergunta dela aqui Então essa ideia Na verdade não foi uma ideia né Eu já tinha feito isso Quando ela pequena Quando ela pequena Eu tinha feito um skating de dedo E quando eu comecei o canal Resolvi fazer de novo E a ideia do canal Não era fazer nada De skatinho Piggybird né A ideia era o que? Fazer criações caseiras né Fazer brinquedos Que eu fazia quando era criança Um desses brinquedos Que eu fiz quando era criança Foi o skatinho né Então foi até o segundo vídeo Se eu não me engano Foi o segundo vídeo do canal O vídeo ficou uma merda Mas foi o que fez o canal Chegar onde tá chegando Mas é Foi daí mesmo Que eu tirei a ideia Quando eu era pequeno mesmo Quando eu criei ali Um skatinho ali Eu pensei em fazer de novo Esse skatinho Pra estar mostrando pra vocês E a galera foi fazendo pergunta É mandando fazer rampa É obstáculo Fazer várias coisas De pingybird Beleza? Vamos pra essa pergunta então Nossa pergunta aqui galera É do Daywiz Santos Não sei se eu falei certo Peço desculpa Se eu não falei certo E vamos pra pergunta dele aqui Fernando Fernando por que você não faz Um caixote de pedra De mármore Manda um salve aí Salve Daywiz Não sei se eu falei certo Então eu pretendo fazer sim Tá até no caderno aqui Tá no meu caderninho aqui Anotado aqui Eu pretendo sim fazer um caixote aí Com mármore em cima Em breve eu farei sim Beleza? Vamos pra próxima pergunta então Próxima pergunta aqui galera É do Luiz Bonito Ele faz a seguinte pergunta aqui É... Mano Meu frigbor de novo E a lixa dele não é muito boa O que eu faço pra ele ficar grudando Mano Me ajuda Não tá dando pra fazer nada Então eu vou te dar uma dica Que eu fiz isso também Que é a mesma coisa comigo Eu comprei o Greenbird Que foi até esse aqui E o tape não tava grudando Sei lá o que aconteceu O tape não tava grudando Aí o que eu fiz Peguei uma super cola Coloquei aqui Espalhei nele todo Coloquei o tape E grudou E não saiu mais Pode até ver aqui ó Pra tirar o tape Eu tive que pegar o estilete E cortar aqui ó Fui passando aqui pra tirar Porque ele grudou E não saiu mais Então fica a dica aí Pega uma super cola Eu acho que é baratinho Sei lá uns 5 2 reais Acho que uns 2 reais A mais baratinha Eu acho que é uns 2 reais Se eu não me engano Uma super cola Aí você passa aqui no shape Aqui no deck ó Passa inteiro aqui E coloca o tape E depois ele vai grudar E não vai sair mais também Beleza? Mas espero que tenha ajudado aí Com a dica aí Beleza? Vamos pra passar a pergunta aí então galera Vamos ver aqui Então galera É só essas perguntas mesmo Separei só essas perguntas Se tiver alguma dúvida Ou pergunta Vai lá nos comentários Aqui mesmo no YouTube Lá embaixo lá nos comentários Faz sua pergunta Faz sua dúvida Vou estar fazendo um vídeo Me respondendo você E lembrando galera Deixar meu número lá na descrição Lá ou aqui do lado Vai estar aparecendo aqui Pra vocês entrarem em contato comigo E dar ideia Se tiver alguma ideia aí Pra mim estar fazendo o campeonato Pra vocês Vai lá Manda um áudio pra mim No meu número Que vai estar aqui do lado Ou vai estar na descrição também Manda pra mim um áudio lá Falando lá Fernando Eu tenho uma ideia De fazer o campeonato assim Assim assado E vai lá Manda pra mim então Beleza? Então até a próxima Fui!